Estou decolando dessa passarela para mais um voo aqui no nosso canal. E o objetivo é documentar as mudanças que a região do Iguatemi, Avenida CM, tem passado com a implantação das obras para o sistema BRT de transporte na cidade de Salvador. Mas é um voo rápido somente para fazer um registro para você que acompanha nossos vídeos aqui na comunidade chamada VDS. Essa é a sigla do meu projeto, Viver de Stock Fotografia. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e por aqui falamos sobre fotografias, vídeos e um monte de coisa. Se você não participa dessa comunidade, então não perde tempo, se inscreve agora mesmo e também ative o sininho das notificações para não perder nossos voos, tutoriais e muitas e muitas coisas que acontecem por aqui. Principalmente as dicas para quem quer trabalhar com venda de imagens pela internet através de agências de estoques. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então dê aquela forcinha para esse humilde canal, deixando seu like para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e indicar para outras pessoas assistirem. Mas o negócio é o seguinte, estamos na região do Iguatemi, na capital baiana e esse local tem passado por mudança na arquitetura por conta da implantação do sistema de transporte BRT. Esse modo de transporte público é um sistema que usa ônibus transitando em uma via exclusiva com paradas em estações. Aqui desse lado é a Avenida Antônio Carlos Magalhães, podemos ver o trânsito de veículos e também o canal do rio Camurugipe. Já sabe que essas águas desse rio não são impias não, né? Mais à frente tem a estação Detran da linha 2 do metrô. Aqui é a Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus E à frente podemos ver o Shopping da Bahia, o antigo Iguatemi. Se você já conhece Salvador, pode perceber o quanto tem mudado essas vias. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aqui, aqui, aqui. Aqui estão passando dois ônibus do BRT, só esses ônibus azul aí. Por enquanto estão fazendo a operação em fase de teste. Não estão transportando passageiros, mas você que acompanha o nosso canal não se preocupe que eu vou fazer outros vídeos detalhando melhor esse sistema e todas as vias onde serão implantado o BRT. E lá vão eles em direção a uma estação e essa aqui fica em frente ao supermercado Big Bom Preço. Deixa eu fazer um pedido de ajuda aqui para o nosso canal. Se você gosta dos nossos voos, esse aqui por exemplo, e quiser ajudar nosso canal, deixa aí um café aqui para a gente, qualquer valor é sempre bem-vindo. E é uma forma de incentivo para continuar produzindo vídeo aqui para esse espaço. Você pode fazer um Pix ou deixar um Valeu Demais. Mas se você não puder contribuir dessa forma, tem como ajudar muito deixando seu like ou indicando esse vídeo para outras pessoas assistirem. Toda vez que você sapeca o like aí, o algoritmo do YouTube entende a importância desse conteúdo. E para você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, agora você deu mole, viu rapaz? Se inscreve e vem acompanhar nossos vídeos e tutoriais aqui do VDS. Esse aqui é o Big Bom Preço. Esse supermercado é gigante. Mas bom mesmo é ver esse gigante daqui de cima. Lembrando que estou acompanhando uma outra loja que era dessa rede e que está sendo desmontada para a implantação de uma loja do Atacadão da rede Carrefour. Veja essa playlist aí no card para você acompanhar esse processo também. Mas tem uma coisa que gostaria de registrar nesse vídeo. A obra está linda, o sistema deve ajudar muito na mobilidade das pessoas que utilizam o transporte público aqui na cidade. A pista é ampla e facilita o escoamento do trânsito dessa região. Mas falar uma coisa para você, quem fez esse projeto dessa obra esqueceu de um pequeno detalhe. É que a cidade é feita para as pessoas. E nesse projeto foi esquecida a implantação de passarelas de pedestres para fazer a travessia da via. Deixa eu mostrar uma coisa. Desde a passarela onde foi feita a nossa decolagem em frente ao Shopping da Bahia a próxima passarela só vai ser vista no antigo Tereza Lisier onde funcionava a antiga comercial Ramos. O pedestre que mora ou trabalha na região da Polêmica ou Cidadela não tem como atravessar para a região do hiperposto, por exemplo. Vai ter que se arriscar atravessando na via de trânsito rápido se quiser chegar do outro lado. Deixa aí nos comentários se vocês já tinham observado isso. E também deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo nosso canal. Quero saber muito por onde o VDS tem andado. Lembrando que respondo todos os comentários sejam elogios, críticas e sugestões. Todos os seguidores são sempre bem-vindos e respeitados sua opinião aqui nesse canal, viu? Tá feita minha reclamação e desabafa agora vamos dar seguimento ao nosso passeio. E essa é a região do hiperposto e do outro lado a comunidade da Polêmica no bairro de Brotas. Aqui tem mais uma estação do BRT vou dar uma subida aqui só para você ter uma dimensão desse local. Deixa eu falar uma coisa para você que tem um drone ou uma máquina fotográfica e que entende um pouco de fotografia ou captação de imagem de vídeo. Sabia que existem centenas de agências precisando de fotografias e vídeo que você pode produzir daí mesmo de onde mora da sua cidade, da sua rua ou até mesmo da sua casa. E se você tem imagens paradas no seu HD tá na hora de transformar em dólares essas imagens. E é muito simples basta se cadastrar nas agências editar seu material e enviar para aprovação. Depois de aprovada sua fotografia ou vídeo ficará disponível para venda a cliente de todo o planeta e por toda a sua vida. Toda vez que uma imagem é vendida você receberá um percentual do valor comercializado. E suas imagens poderá ser vendidas centenas de vezes. Eu diria que milhares de vezes a depender da imagem. E você sabe que aqui o VDS tem o objetivo de ajudar os fotógrafos terem essa fonte de renda. E para isso eu preparei um ebook com endereço de 50 agências para você se cadastrar e começar a vender suas imagens hoje mesmo. E você pode baixar gratuitamente o ebook que está na descrição desse vídeo. Mas se você nunca trabalhou com agências e não sabe como começar então assiste o meu treinamento que detalhe tudo o que você precisa fazer para se dar bem nesse mercado. O link do curso está na descrição e também por esse QR Code que aparece na tela. Mas vamos voltar para você ver o quanto mudou essas vias de trânsito e falo isso para você que conhece Salvador. Essa é a estação do metrô na região da rodoviária e ao lado está a estação do BRT. Mais um pouco de detalhes da Catedral da Igreja Universal e essa Catedral é enorme. Mas a prosa está boa o papo está legal mas está na hora de voltar para nosso Home Point. Está feito o nosso registro Está feito o nosso voo Vou deixar outros vídeos aqui do canal se você puder assiste. Mas agora acabou o milho acabou a pipoca e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo.